Olá, sejam bem-vindos de volta. Agora vamos dar continuidade ao nosso evento com a apresentação do Luiz Tamacia, que é o nosso líder global de inovação para ruminantes, que vai apresentar um pouco das nossas tecnologias, que são os nossos diferenciais para termos melhores resultados zootécnicos, mas ele também vai abordar como que essas tecnologias foram pensadas e adequadas para serem trabalhadas nas fábricas. E na sequência, teremos também a apresentação do Antônio Klein, a segunda apresentação do Antônio Klein, que agora volta conosco para falar um pouco de pontos críticos de controle. E não esqueçam de enviar as perguntas, tá? Até mais, pessoal! Prazer estar com vocês aqui no Simpósio de Fábrica de Ração esse ano. Mais uma vez, um prazer enorme. Obrigado pelo convite e temos bastante assuntos para conversar hoje. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Luiz Tamacia, sou líder global de inovação para ruminantes na DSM. Estou localizado na Suíça, mas trabalhei durante 18 anos na DSM Tortuga, aí no Brasil e na América Latina. Então, para mim, é um prazer enorme estar com vocês novamente, contribuindo para a nossa pecuária aí no Brasil. Bom, vamos começar então o assunto que é, na verdade, relacionado a tecnologias, vocês vão ver nos slides, tecnologias de ingredientes para melhorar a produtividade da fábrica de ração. O que significa isso, né? Significa que a gente vai tratar sobre algumas tecnologias que estão junto com os aditivos nutricionais que a gente produz. Então, esse é o grande tema e eu vou explicar um pouquinho para vocês, inicialmente, nesse primeiro slide, que uma vez que a gente desenvolve aditivos nutricionais para os animais, seja ele gado de corte, gado de leite ou até mesmo outras espécies, a gente desenvolve com o objetivo de melhorar a performance, ou melhorar a saúde animal, ou melhorar a sustentabilidade de um sistema de produção. E, para isso, esses aditivos nutricionais têm que ter uma eficácia comprovada e garantida em diferentes aplicações. O que significa isso? Que, dependendo da maneira com que você leva esse aditivo nutricional, ele tem que ficar ativo e funcional, mesmo em diferentes condições, muitas vezes até bastante adversas. Por exemplo, quando você coloca um aditivo nutricional numa premistura, quando coloca num suplemento de livre consumo, por exemplo, suplementos minerais, ou para fazer dietas, ou para fazer, por exemplo, alimentos concentrados, rações pelletizadas, ou até mesmo estrusado, a presença de umidade, chuva, sol, frio, calor, etc. Ou seja, um aditivo nutricional, uma tecnologia muito bem desenvolvida, de nada adianta se a hora que o animal vai comer, aquela tecnologia está degradada ou não está funcional a ponto de entregar o que a tecnologia foi proposta para isso. Então, esse é o tema que a gente vai tratar hoje. Isso aí é chamado de formulação. E aí entra um conceito importante que a gente tem que começar a diferenciar para evitar confusões nas denominações. Formulação é um tema, é um termo internacional que significa a maneira com que você trata uma substância, um nutriente, um aditivo, para que ele tenha uma aparência, uma característica física específica de acordo com a aplicação que a gente vai ter para ele. Nada tem a ver com uma formulação de dieta ou ração. Uma formulação de dieta e ração é exatamente a lista de ingredientes e quanto eles participam dentro de uma ração ou dentro de uma receita de uma dieta. A formulação que a gente está tratando aqui, de novo, é a maneira, é o tratamento, pode ser químico, físico, para que a gente tenha um produto final com uma característica químico-física que o permite ter uma funcionalidade quando a gente aplica nessas fórmulas que vocês veem aí na tela. Então, isso é o que a gente trata normalmente como formulação, ok? E isso serve para todos, por exemplo, para gado de leite, para gado de porte, para gado em páscoa, para gado confinado, em sistemas mistos, ou seja, uma tecnologia, ela tem que estar apta a entregar o que ela promete em diferentes condições. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente vê comumente em melhoramento genético. Você tem um animal com melhoramento genético super produtivo, mas se você não tem o ambiente, uma alimentação e saúde de acordo, aquela genética não vai conseguir expressar o seu potencial. A formulação de aditivos nutricionais é a mesma coisa, ou seja, é uma condição que a gente proporciona para aquele aditivo entregar o seu benefício. Muito bem, colocando isso em contexto, eu trago esse slide, que ele não é novo, mas ele é super importante. Aprendemos já há muitos anos que, por exemplo, uma vitamina A, ela é termossensível e fotossensível. Isso é verdade, realmente, uma vitamina A, por exemplo, ela tem a sua sensibilidade e ela pode se degradar e perder a sua atividade se ela for exposta ao sol e a temperaturas elevadas. E como que a gente resolve isso? Para manter a vitamina A ativa e entregar os seus benefícios quando a gente usa em condições diferentes? Exatamente o que eu acabei de explicar, que é a formulação, ou seja, o tratamento químico-físico que a gente dá na vitamina A, que proporciona que ela fique estável, por exemplo, em condições de alta temperatura numa ração peletizada, por exemplo. Ou numa condição onde você leva e tem alta insolação. Então, nessa forma com que a gente trata a vitamina A, ela se mantém estável e não mais tem essa característica de termo ou fotossensibilidade. Então, esse é um exemplo da importância de uma boa formulação. Outra coisa muito importante é, por exemplo, vocês veem na foto à direita, na tela, que é um exemplo. Uma vaca de leite consumindo biotina, que é uma vitamina extremamente importante para o metabolismo energético, por exemplo, e saúde de cascos, para que a vaca tenha mais consistência no casco e diminuir o problema de casco. Uma vaca comendo 20 miligramas por dia de biotina, ela vai consumir ao longo do ano 7.3 gramas de biotina, ou seja, uma quantidade muito pequena. Se você não tem essa biotina numa condição física muito adequada para ser utilizada em rações ou em misturas, minerais ou até mesmo na dieta total da vaca, o que vai acontecer? Provavelmente algumas vacas no seu rebanho vão receber uma grande quantidade de biotina, mais do que necessário e vai perder, e outras vacas que precisariam disso não vão consumir por conta da característica física que não proporciona uma boa mistura. Então, isso é um outro exemplo da importância de ter um produto muito bem formulado para ele resistir a temperaturas a todos os desafios e intempéries e proporcionar uma característica de uma mistura bem adequada, entregando o valor desse aditivo nutricional ou do nutriente que a gente quer. Esse é para colocar no contexto. E de onde vem essa história de formulação de produtos? Isso não é uma tecnologia nova, mas ela é extremamente importante não só para animais, mas para nós humanos também. Isso, por exemplo, começou principalmente com vitaminas na década de 60. Na verdade, desde a década de 50, década de 60, utilizando gelatina proveniente de abatedouros suínos. Mas aí você consegue ter uma boa formulação, melhorar a característica das vitaminas para ser melhor utilizada e valendo o investimento, claro. Mas aí surge, por exemplo, questões religiosas, como o kosher, por exemplo, que levou a pensar que talvez a gelatina suína não seja a melhor matéria-prima para fazer boas formulações de vitaminas. Na década de 70, começou-se a trabalhar com gelatina de origem bovina, de abatedouros bovinos. Mas, ao longo da história, surgiu a doença da vaca louca, onde foi proibido, então, a utilização de subprodutos de origem de bovinos por conta da vaca louca. Então, daí começou-se a utilizar a gelatina de peixes, só que a produção de gelatina de peixes não era suficiente para dar atendimento à demanda total de formulações. E aí começou-se a gerar a possibilidade de utilizar matérias-primas ou ingredientes de origem vegetal, ou seja, proteínas de origem vegetais de grãos, por exemplo, ou pectina, que é uma fibra solúvel, ou amido modificado, ou lignosulfonato, que é de origem de reflorestamento. Então, além de outras, tantas outras matérias-primas. Então, isso, ao longo da história, vem se desenvolvendo novas tecnologias para que tenhamos a oportunidade de ter formulações cada vez mais tecnológicas e mais eficientes para proporcionar o melhor efeito dos aditivos nutricionais. E aqui eu trago para vocês, nesse slide, oito exemplos de diferentes formulações, de diferentes tratamentos para alguns produtos, por exemplo, da DSM Tortuga, que a gente trabalha de acordo com as suas características. Por exemplo, tem produtos que são higroscópicos, tem produtos que são muito secos, tem produtos que são organismos vivos, então precisam ser protegidos. Então, vocês veem no primeiro quadrinho, à esquerda, em cima, que é uma tecnologia de microgranulação, microesferas. Essa tecnologia, ela se adequa muito bem ao beta-caroteno, que é a vitamina da fertilidade para melhorar a fertilidade de vacas. Então, essa formulação, ela proporciona uma característica de proteção ao beta-caroteno para que ele entre nas dietas de vacas via premisturas ou ações e as vacas, ao consumir, recebam esse beta-caroteno e possam utilizar em favor de melhorar a fertilidade. A próxima direita, que é o microencapsulamento com revestimento também, chamados de beadlet. Então, essa tecnologia é utilizada, por exemplo, na vitamina A. Então, ela proporciona uma estabilidade, como eu comentei, de fotossensibilidade e temperatura, reduzindo a degradação da vitamina. Através dessa formulação, ela se mantém ativa e tudo mais. Uma outra, que é o spray dryer, que é a terceira, da esquerda para a direita, na linha de cima, são tecnologias utilizadas, por exemplo, na biotina, que eu acabei de comentar, e no HIDI, que é uma vitamina D pré-metabolizada, 40 vezes mais ativa do que a vitamina D tradicional. Então, essa tecnologia proporciona a melhor condição para a característica do ingrediente ativo e ele se manter ativo e funcional. O adsorbato, por exemplo, que é aquele branquinho à direita em cima, é a tecnologia, por exemplo, utilizada na formulação da vitamina E. Então, a vitamina E que nós produzimos, eu vou mostrar para vocês nos slides mais adiante, é super importante ter uma boa formulação para manter a característica de antioxidante e nutricional de vitamina E. Ali embaixo, vocês veem, branquinho também embaixo à esquerda, vocês veem a tecnologia de formulação do crina ruminantes, que é um blend de óleos essenciais. Então, nós estamos falando de óleos essenciais que precisam de uma característica própria para que ele se mantenha ativo. Então, nós temos vitaminas, matéria-prima sólidas, as vitaminas originalmente elas vêm líquida, nós temos os óleos essenciais, nós temos logo ali a segunda, da esquerda para a direita, embaixo, é uma tecnologia de formulação bastante utilizada nas enzimas. Eu vou mostrar para vocês também, mas é muito importante manter a estabilidade e a funcionalidade dela, principalmente porque enzimas são proteínas e elas não podem sofrer um processo de desnaturação, senão ela perde atividade. Então, essa tecnologia de formulação é a que melhor se adequa às características de produtos à base de enzimas. O próximo, por exemplo, é uma tecnologia de multicamadas, onde a gente protege micro-organismos vivos, por exemplo, nesse caso, o silactin, que é um probiótico para melhorar a qualidade de saúde intestinal, por exemplo, de bezerros. Então, esses micro-organismos vivos, eles que são enterococcus fessium, eles têm que se manter vivo durante todo o processo de fabricação de misturas, de suplementos, de ração, até que o animal consuma e lá dentro do trato gastrointestinal, essa formulação libera os micro-organismos para que eles continuem ativos e executem o seu trabalho lá dentro do trato gastrointestinal do bezerro. E no último ali, tem também as formas de cristais, dependendo do produto, por exemplo, o niacina é a melhor formulação para isso. Ou seja, percebam que tem diferentes tecnologias, algumas mais avançadas ou tecnológicas do que outras, mas o mais importante é que cada tecnologia é adequada à característica do ingrediente ativo, seja ele vitaminas, enzimas ou micro-organismos ou óleos essenciais e tudo mais. Então, é muito importante que essas tecnologias sejam utilizadas de forma adequada para cada produto. E aqui, a gente começa a tratar, por exemplo, da importância de produtos bem formulados. Primeiro, a questão de estabilidade, como eu já comentei, à esquerda em cima, para que a gente tenha a certeza de que os ingredientes aditivos nutricionais ou nutrientes estejam preservados e funcionais até o momento do modo de ação dele após o animal ingerir. Daí a gente passa para a manipulação à direita. Esse tema é extremamente importante, porque a gente tem que garantir que esses produtos sejam seguros dentro da fábrica. Então, vocês trabalham com fábrica de ração, nós temos uma preocupação muito grande de manter a qualidade da mistura e a segurança das pessoas que trabalham dentro da fábrica. O que eu quero dizer com isso? Uma boa formulação, ela reduz a formação de pó e a formação de subprodutos que talvez façam perder a estabilidade, a característica dele. Vamos focar, por exemplo, na formação de pó e a característica de formação de eletrostática. Então, o que é isso? Quando a gente tem formação de pó em excesso dentro de uma fábrica de ração, existe um risco muito grande de explosão e de incêndio, porque a gente está criando uma energia eletrostática junto com bastante matéria orgânica que são potencialmente inflamáveis. Então, a boa formulação, ela também garante segurança dentro da fábrica. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho uma amostra aqui, que é de um produto que não é bem formulado. Então, vou mostrar para vocês, olha só como a fluidez dele acontece até relativamente bem. Acredito que vocês consigam ver que ele está fluindo bem, certo? Veja só. E aí, eu pego e coloco isso no misturador. Olha só o que vai acontecer. Eu mexo bastante ele, mexo, 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 como se fosse um misturador, e vamos ver a fluidez dele novamente, o que acontece. Percebe que tem muito material grudado nas paredes desse frasco? Isso não é poeira, mas é o efeito da energia eletrostática. Então, ele gruda na parede. Isso, quando eu mexo um pouco mais, ele começa a desprender de novo, está vendo? Então, isso aqui é muito importante para que a gente garanta a qualidade da mistura e a segurança dentro da fábrica. De novo, a característica de formação eletrostática, ela pode trazer risco dentro da fábrica e, se o material fica preso nas paredes do misturador, a gente não está misturando adequadamente, perde qualidade mistura e ou pode trazer carry over, ou seja, contaminação cruzada na próxima batelada de ração. Então, é muito importante que a gente tenha essa característica de manipulação preservada. Depois, a gente desce para o quadrinho azul de mistura. Ou seja, eu mostrei para vocês que é importante ter boa fluidez para que na dosagem desse aditivo nutricional ou desse nutriente e durante a mistura a gente tenha uma boa característica, uma boa qualidade e controle também de empedramento. Ou seja, uma boa formulação garante que o produto não vai absorver, por exemplo, umidade, ficar aglomerado e a qualidade da mistura se perde. E, por fim, todas essas características melhoram a biodisponibilidade desses nutrientes ou do aditivo nutricional. Então, garantindo uma boa formulação, nada de formação de grumos, absorção de umidade, mantendo a estabilidade do produto em diferentes condições e, com segurança, a manipulação, a gente tem um produto que, ao animal consumi-lo, ele vai ter a sua eficácia comprovada e assegurada. Então, isso tudo juntos, eles são extremamente importantes. Nesse próximo slide, vocês veem que é uma característica interessante, por exemplo, de vitamina A. Importante ressaltar que a vitamina A é lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura. E vocês veem naquela imagem dos copos com água que ela está sendo dissolvida em água. Ou seja, como que você pode pôr uma coisa que dissolve em óleo, mas ele está sendo dissolvido em água? Esse é mais um dos efeitos de uma boa formulação. Então, você trabalha com que você mude um pouco a característica do ingrediente ativo e vocês veem na segunda foto do copo a vitamina A totalmente dissolvida. Depois, vocês veem naquela foto onde está escrito Rovimix Amil, bem no centro do slide, que vocês veem as esferas que são os produtos da boa formulação desse produto, muito bem homogêneo, garantindo fluidez, garantindo que não vai ter elotrostática e tudo mais. Ou seja, dentro de cada grânulo daquele tem bastante compostos de vitamina A, que é o ingrediente ativo. Na verdade, cada grânulo não é uma vitamina A. Tem muita vitamina A lá dentro. E essa formulação garante exatamente a estabilidade e a fluidez. Vejam só, nesse outro mostra aqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo, que uma boa formulação, ela garante uma fluidez muito boa. Olha só como o produto flui bem, está vendo? Não fica parado, incrustado na parede e nem ele perde a fluidez. Ou seja, isso é uma característica de uma vitamina A. Esse aqui é o Robimix A da DSM, onde a formulação garante uma boa fluidez e a manipulação do produto. E aí, voltando para o slide, a gente vê que nas duas últimas fotos à direita, você vê um produto não muito bem formulado, onde tem uma variabilidade de tamanho de partículas, coloração, ou seja, a característica de fluidez e biodisponibilidade não vai estar totalmente assegurada com uma formulação não otimizada. Nesse próximo slide, vocês veem que é uma foto à esquerda, uma foto da nossa fábrica aqui na Suíça de vitamina E. É a maior fábrica de vitamina E do mundo, onde esse equipamento faz a formulação naquela tecnologia de Bidlet, que eu falei, cross-linking. Ou seja, a gente pega a vitamina E ou a vitamina A, que ela está na forma líquida, adiciona dentro desse misturador, que é um misturador com características muito específicas, e adiciona também um veículo poroso, por exemplo, a gelatina com sílica, que eu mostrei para vocês antes lá no início. E aí, esse processo, ele vai garantindo que a gente consiga fazer uma proteção dessa vitamina, como vocês veem nessa foto abaixo à direita, perto da logo da Tortuga DSM, onde a gente tem, então, os grânulos muito bem formados, que é exatamente o processo final de formação do Bidlet, que é pegar a vitamina E líquida e fazer o tratamento adequado. Com isso, a gente garante estabilidade, biodisponibilidade, segurança na manipulação dentro da fábrica e fluidez. Então, isso é muito importante que a gente garanta esse exemplo. Mais uma vez, olha aqui nessa amostra que eu tenho, essa aqui é a vitamina E da DSM, onde a gente tem, então, a garantia de que um produto bem formulado, ele tem uma fluidez muito boa, sem formação de grumos e sem grudar na parede, que é a formação estática, e vocês veem também que não tem formação de poeira, ou seja, isso é característica de uma boa formulação. Voltando, então, para os slides, a gente vê aqui mais um exemplo que a vitamina E também é lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura, porém, com esse tratamento físico-químico que a gente faz na formulação do produto final, a gente consegue ter, com o lignosulfonato e mais alguns ingredientes, um bom revestimento, uma boa proteção, reduzindo poeira, reduzindo o risco de empedramento e eletrostática, mantendo um produto estável, seguro e de forma a manter a biodisponibilidade da vitamina E tão importante na produção animal. Um outro exemplo é aqui, por exemplo, a gente tem a biotina, como eu comentei, que é uma vitamina super importante na saúde de cascos, das vacas e metabolismo. Olha só como a importância da formulação se expressa no tamanho de partícula, ou seja, a biotina, nessa formulação spray dryer que a gente trabalha, ela garante que 90% da biotina tem partículas menores do que 0,15 milímetros. O que significa isso? Que a gente aumenta a possibilidade da biotina ser absorvida pelo organismo do animal e ser mais ativa. Quando a gente vai para essa imagem à direita, que é uma biotina também, a mesma vitamina, porém ela não é formulada de acordo com os planos de manter a biodisponibilidade e segurança. Significa que as partículas são variáveis, ele é apenas uma diluição, por exemplo, em amido de milho, ou sílica, ou cristais de cálcio, e com isso tem uma variabilidade muito grande de tamanho de partícula na forma de cristais, e aí isso perde a biodisponibilidade do produto. Nesse outro slide aqui, esse aqui é extremamente importante, que é a higroscopicidade, a capacidade de um produto, por exemplo, uma vitamina ou um aditivo nutricional, de absorver água. Então, por exemplo, nessas fotos vocês veem que uma vitamina C, por exemplo, ela precisa ser muito bem formulada para que ela evite, por exemplo, a absorção de água e o empedramento, ou formação de grumos que prejudicam, por exemplo, a estabilidade dela e principalmente a qualidade da mistura numa fábrica de ração ou numa mistura de suplementos minerais. Vocês veem que a vitamina C não processada, não formulada, após 24 horas da temperatura ambiente, ela forma grumos e ela faz o empedramento. E uma vitamina C muito bem formulada, que vocês veem essa foto à direita, ela mantém a característica de fluidez e a estabilidade da vitamina C, que é um potente antioxidante importante na saúde dos animais, principalmente monogássico. Mas, como a gente não trabalha muito com vitamina C em ruminantes, vacas de leite corte, eu trago para vocês aqui um outro exemplo, olha só essa amostra, onde essa aqui é o beta-caroteno, aquela vitamina da fertilidade que eu falei para vocês antes. Ou seja, a vitamina beta-caroteno, ela aumenta a fertilidade de vacas. E para manter essa característica, uma formulação onde ela flui bem. Olha só como a fluidez da vitamina beta-caroteno é garantida com uma boa formulação. Então, a gente tem isso aqui como uma característica extremamente importante, sem formação de pó e tudo mais. O que acontece com o beta-caroteno que é higroscópico se ele não estiver bem formulado? Acontece isso aqui, olha. Na verdade, ela gruda nas paredes do misturador e não tem fluidez. Na verdade, aquela ração, ou aquele suplemento que deveria ter beta-caroteno, ele não vai ter a quantidade adequada se o beta-caroteno não tiver uma boa formulação e provavelmente também vai contaminar o próximo lote de ração com beta-caroteno, que talvez seja uma ração que não é para ter beta-caroteno. E quando tem características higroscópicas, provavelmente até um flushing dentro da fábrica para a tentativa de limpar o misturador pode até não ser eficaz. Então, é muito importante mais um exemplo da importância de ter uma boa formulação aí nos produtos sendo manipulados dentro de uma fábrica. No próximo slide, a gente vai tratar, então, de um outro tema muito importante, que é a estabilidade de produtos, por exemplo, em rações pelletizadas. Então, vocês veem nesse slide que um exemplo, por exemplo, de enzima, aplicação de enzima em rações pelletizadas. Quando a gente pega a enzima na forma líquida, sem tratamento nenhum, e coloca num processo de pelletização com umidade e temperatura, o que vai acontecer? Essa enzima, que é uma proteína, ela pode se degradar, ela pode desnaturar e perder a sua eficácia. Então, vocês veem ali nesse gráfico que a retenção, a recuperação da enzima na forma líquida após uma pelletização, ela é prejudicada, ou seja, não tem recuperação nenhuma. Quando essa enzima é tratada com granulação, ela aumenta a recuperação, a estabilidade dela, dentro de um processo de pelletização. E quando a gente trata com a granulação e uma cobertura, ela fica ainda mais protegida, de tal sorte que vocês veem nesse gráfico que a recuperação dessa enzima é aumentada significativamente. Ou seja, isso mostra a importância de uma boa formulação em produtos, por exemplo, como o Home Star, que é esse aqui, e aí a gente garante a estabilidade, a funcionalidade da enzima e garantindo, como eu comentei antes, a fluidez e a operacionalidade com essa matéria-prima, com esse aditivo nutricional dentro de uma fábrica de ração. Então, voltando no slide, esse é um exemplo de quão importante é uma boa formulação. No próximo slide, você vê, então, que dentro de um processo de pelletização, que passa por moagem, passa pelo processo de acondicionamento, a própria pelletização em si, o resfriamento, um produto que não é formulado, ele pode desnaturar no caso de uma enzima. Ou seja, a enzima, como vocês veem nesse esquema, ela tem uma estrutura tridimensional, de tal forma que ela se liga ao substrato, como vocês veem ali no centro do slide, um substrato conectado na enzima em três pontos. Se essa enzima sofre uma desnaturação, ela vai mudar a sua estrutura tridimensional, e aí nós não vamos ter a enzima conectando nos três pontos, nesse exemplo, de forma que ela perde a sua atividade. Ou seja, a formulação, ela é extremamente importante para garantir que a enzima se mantenha ativa dentro de um processo de pelletização, garantindo não só a mistura, como eu já falei, mas também a funcionalidade dela e o modo de ação. Ou seja, garantindo ao máximo possível o investimento nessa tecnologia. Então, isso é muito importante. E no próximo slide, a gente trata de um outro tema extremamente importante, como eu comentei rapidamente no início, que é a formação de pó. A formação de pó, então, ela tem algumas importâncias muito grandes. Por exemplo, primeiro, quando faz pó e isso se espalha na fábrica, em primeiro lugar, é perda de produto, prejuízo. Então, essa quantidade de formação de pó tem que ser evitada ao máximo para evitar perdas. Segundo, a formação de pó aumenta a energia eletrostática e aumenta o risco de incêndio e de explosão dentro da fábrica. Ou seja, produtos bem formulados têm a obrigação de garantir a segurança de todos dentro da fábrica. Terceiro, o pó também pode ser um problema de saúde para os trabalhadores. Por quê? Tem produtos que formação de pó são irritantes, por exemplo, aos olhos, às mucosas. Então, isso a gente não quer que aconteça dentro de uma fábrica de ração. Então, um produto bem formulado diminui a formação de pó, garante segurança de todos. E, por último, existem métodos da gente garantir que a formulação está sendo eficiente nesse sentido. Por exemplo, tem um vídeo no próximo slide que eu vou mostrar para vocês que ele funciona o seguinte. Isso chama-se câmara de Neubauer. Vocês veem esse equipamento que aparece na tela para vocês. Ele funciona exatamente na forma de fazer testes de formação de pó. Então, a câmara de Neubauer, você vê que ali tem um compartimento metálico onde a gente coloca um determinado produto. Ele vai girando e vai fazendo a sucção para ver dentro da garrafa de vidro que você vê agora quanto de pó que está sendo formado. E, no final, tem um filtro onde a gente vai medir a formação de pó. Então, por exemplo, um produto que a gente não espera formação de pó, a gente espera menos formação no filtro e na garrafa de vidro. Após um tempo, a gente vê o que acontece. Por exemplo, esse produto do exemplo aqui, ele é um produto que não é bem formulado para formação de pó. Então, o que vocês veem? Vejam que dentro do compartimento metálico tem grande quantidade aglutinada ou grudada nas paredes do misturador. Isso é muito ruim. Na garrafa de vidro também muita quantidade presa na parede e no filtro também muita perda. Então, isso é um exemplo de um produto com grande formação de pó que é o que a gente quer evitar ao máximo. Então, esse é um exemplo da importância de uma formulação garantindo, então, menos formação de pó, menos perda, maior utilização e eficiência na mistura, garantindo a segurança de todos e, por final, garantindo a biodisponibilidade do produto lá quando os animais consomem. Muito bem. E o último ponto que eu gostaria de colocar no contexto aqui é que o quão importante é a formulação, por exemplo, para produtos com características muito específicas. Então, por exemplo, a DSM lançou recentemente, o Brasil foi o primeiro país a ter autorização de comercialização do Bover, que é um produto para reduzir a emissão de metano pelos bovinos. e o princípio ativo desse produto chama 3-nitro-oxopropanol, que é uma molécula muito específica para inibir a formação do metano. Como é que o metano é formado? Dentro do rumen em micro-organismos metanogênicos. Por exemplo, a arqueia é um micro-organismo mais importante dele. Então, a arqueia produz metano como um processo natural da fermentação dentro do rumen das vacas ou dos bois. Então, o que acontece? Esse processo de formação de metano é um processo dependente de vários processos enzimáticos. E vocês veem dentro daquela formação oval à direita no slide que ali é o processo de formação de metano. E a última etapa de formação de metano lá embaixo é dependente da enzima M-redutase. O 3-nitroxopropanol ele inibe essa enzima ou seja, o ciclo de produção de metano não se completa. Com isso a gente consegue dependendo da dose de Bover que a gente administra para as vacas a gente consegue uma redução de emissão de metano de entre 30% até 90% dependendo do sistema de produção da dieta e da dose. Por que isso é importante? Porque hoje em dia o metano está muito em foco e é um dos gases de efeito de mudança climática mais importantes. Então a gente tem a solução para reduzir a emissão de metano fazendo a produção de leite e carne de maneira eficiente e sustentável. Então isso é muito importante. Mas o que tem a ver isso com a formulação dentro de uma fábrica de ração? O que tem a ver é o seguinte nós temos o produto Bover que tem o 3-nitroxipropanol como ingrediente ativo e ele é sintetizado na forma líquida. Então nós fizemos vários testes com diferentes formulações como vocês já viram nos slides anteriores e nesse caso para essa característica do produto a formulação com dióxido de silício foi a melhor e propileno glicol foi a melhor formulação garantindo fluidez assegurada a concentração de 10% do ingrediente ativo segurança na manipulação matérias-primas aprovadas para nutrição animal resistência ao processamento industrial e uma tecnologia com custo-benefício interessante ou seja é uma formulação onde garante uma certa porosidade para que a gente garanta que quando o animal come esse produto ele é liberado vai ter a sua funcionalidade dentro do micro-organismo reduzindo a emissão de metano pelos luminantes de tal sorte que esse produto com essa formulação já foi testado em mais em todos os continentes tem mais de 50 publicações científicas internacionais mostrando a eficácia dele em diferentes países com diferentes dietas com diferentes sistemas de produção em gado de leite gado de corte sistema de TMR dieta total ou dieta parcial misturada via ração e todos eles como eu disse garantindo a redução de metano entre 30% e 90% então isso tudo garantido por eficácia do produto e por uma boa formulação que garante que o produto vai continuar funcionando em diferentes aplicações de sistema de produção e isso para encerrar eu trago para vocês que é um investimento muito grande da DSM em garantir tecnologias que façam com que os seus aditivos nutricionais eles se mantenham com segurança com eficácia trazendo o resultado e entregando o benefício que ele se propõe de forma sustentável com isso eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para perguntas se vocês tiverem dúvidas muito obrigado pela atenção e estou à disposição boa tarde a todos e a todas mais uma vez agradeço novamente a DSM pelo convite e pela confiança para falar nesse simpósio e agradeço a cada um de vocês por terem voltado aqui para me escutar e agora também falando sobre indicador de efeito mas agora falando de produtividade e de custos sempre quando nós afetamos ou não entregamos um efeito nós vamos causar problemas no campo e também então nós vamos ter por isso tudo que nós fazemos nós temos que sempre fazer olhando ou imaginando a direção do comedouro para que tudo seja ocorra bem para que a ração chegue até o final bem como agora tenho um pouquinho mais de tempo nesta minha apresentação vou insistir um pouquinho nessa ferramenta da qualidade do professor Kauru Ishakawa de causa efeito então nós temos poucos efeitos mas esses efeitos que vão ser decisivos em primeiro lugar na gestão dos processos segundo o professor Kauru sem conhecer os efeitos ou diferenciar os efeitos de suas causas não conseguimos gerenciar o processo então quem quer ter sucesso para gerenciar qualquer processo e no nosso caso dosagem moagem mistura se nós não soubermos o que é efeito e causa nós vamos ficar como um cachorro correndo atrás do rabo e não vai pegar nunca então nós temos que realmente ter certeza o que é efeito o que é causa e nós temos que em primeiro lugar ter os efeitos padronizados as especificações de efeito primeiro estabelecer eles e a sua variabilidade e a sua gestão e o que interessa também tem que saber os efeitos porque os efeitos vão causar resultado econômico positivo ou negativo para a empresa ou seu cliente todas as causas aqui se elas estão um pouco fora pode eventualmente não causar problema no efeito aqui esperado então uma causa um pouco fora pode ser compensada por uma causa que está mais dentro mas o efeito tem que estar dentro do especificado em primeiro lugar é claro que se nós queremos fazer uma melhoria contínua então quanto mais nós melhorarmos as causas melhorarmos o nosso efeito e nós vamos aumentar o resultado da empresa e de nossos clientes então não quero minimizar as causas mas o que é fundamental para ganhar dinheiro e para crescer na vida é ter certeza de que nós estamos focados nos efeitos dos processos por quê? porque os efeitos vão causar no nosso caso na ração uma empresa tem duas maneiras de ganhar dinheiro aumentando as margens pelo preço e outra reduzindo os custos dos produtos vendidos e nós na FAB de ração estamos nessa coluna nós não podemos fazer nada aqui nós estamos aqui no lado de reduzir custos e o custo não da ração o custo do produto do frango vivo do suíno vivo do ovo do leite porque a ração é o principal custo de produção então quando nós cometemos erros por exemplo ah eu não vou investir numa máquina limpeza para tirar as impurezas o não investimento em máquina limpeza na fábrica vai reduzir o custo mas no campo vai aumentar o custo porque os animais vão sofrer com essas impurezas então esse é o raciocínio aqui então quanto melhor o efeito quanto menor a variabilidade do efeito melhor é o nosso processo e assim também vale para os custos e vale para a produtividade no caso agora nós vamos falar sobre os efeitos de produtividade e custo a qualidade operacional e qual é o objetivo principal aqui para aumentar a produtividade e reduzir o custo é maximizar o uso dos ativos humanos físicos máquinas equipamentos e financeiros que nós temos buscar o melhor custo quando eu falo de custos na minha palestra sobre custos é um outro paradigma que nós temos no Brasil de uma maneira geral e também nas fábricas de ações nós confundimos muito o menor custo com o melhor custo para ter o melhor custo precisamos trabalhar muito mais do que para saber o menor custo e o menor custo normalmente não é o melhor custo que nós podemos ter e tanto na qualidade intrínseca como na produtividade nos custos nós precisamos cuidar da segurança e da saúde das pessoas que estão envolvidos no processo de fabricação de rações indicador de produtividade nós temos basicamente três indicadores de efeito importantes na minha opinião todos os outros são causas quais são então daqui a pouquinho nós vamos ver esses três indicadores de efeito de produtividade e custo mas quais são os efeitos esperados nesses indicadores maximizar o uso dos ativos que nós temos na fábrica os ativos físicas máquinas imanentes matérias-primas embalagens os recursos humanos e os recursos financeiros então nós queremos tirar o máximo possível dos recursos esses recursos que nós temos para reduzir os custos e aumentar a produtividade então o primeiro indicador de produtividade é o índice geral de produtividade ou OEE o OEE é um indicador de produtividade avaliação de produtividade de processos de fábricas internacional mas qual é o grande problema que nós temos com o OEE OEE permite explicar muito e na América Latina eu nunca vi o OEE bem aplicado porque nós latino-americanos nós arrumamos explicação para tudo se eu não conseguir produzir a ração que eu queria produzir numa hora eu vou alegar que faltou energia elétrica que faltou batéria-prima que faltou oscilo e eu nunca tenho culpa a culpa é sempre dos outros e eu vou justificar e o meu OEE sempre vai estar acima de 90 eu vou estar sempre a nível muito bem a nível mundial então a maior parte das empresas que eu visito na América Latina inclusive no Brasil e que usam o OEE sempre estão bem no OEE e por isso eu acho que nós eu prefiro usar o índice geral de produtividade o OEE vocês podem tem curso sobre o OEE mas também eu também posso enviar para vocês algum material sobre ele planilha de cálculo etc mas normalmente todos vocês sabem calcular e sabem o que é esse OEE aqui eu vou falar mais sobre IGP porque ele é mais efetivo ele não permite nenhuma explicação o OEE não permite arrumar culpado e ele não permite explicação então vamos ver aqui no efeito de produtividade IGP em geral de produtividade é quais são os indicadores que eu vejo que usam nas integradoras nas fábricas grandes de alto consumo benchmark é 90% 91, 92 os melhores que eu vejo na média creatina no IGP é 90% então seria acima de 90% eu diria não precisa te preocupar você está legal nas relações comerciais e de certa forma a premix vai cair um pouco mais o IGP geralmente está entre 60 e 70% o premix talvez 50 a 60% pelo menos as empresas que eu tenho trabalhado esse indicador é mais ou menos isso que a gente pode buscar então índice geral de produtividade 90% o que quer dizer isso se a empresa se eu trabalho 10 horas a empresa me dá os recursos humanos de energia elétrica e tudo mais para trabalhar 10 horas num dia eu vou aproveitar 90% dessas 10 horas ou quando eu tenho rações comerciais com muitas trocas muitos tipos de ração eu posso ter se eu estou entre 60 e 70% nesse índice de uso de fábrica em 10 horas então eu vou ter 60 a 70% eu vou estar relativamente dentro do que no Brasil nós conseguimos se eu não estou dentro disso eu preciso tentar melhorar e fazer da melhor forma possível quando a gente fala de indicadores tanto de qualidade como de produtividade eu costumo dizer que antes de buscar um benchmark o importante é saber a primeira coisa onde eu estou qual é a minha produtividade de fato e real e eu vou começar por exemplo esse ano eu estava com um IGP por exemplo de 60% 70% não importa aí a pergunta agora que vocês estão fazendo orçamento é onde eu quero chegar no ano que vem em direção aos 90% se eu já estou 90% quem sabe eu consigo chegar a 91% 92% mas se eu já estou a 90% não tem muito mais o que fazer agora se eu estou a 60% 70% eu vou fazer um plano para o ano de 2023 2024 2025 para alcançar os benchmark que tem por aí a forma de calcular o IGP é esta produção real do período pode ser por turno pode ser por dia pode ser por semana pode ser por mês então o IGP pode ser produção real vamos pegar um dia produção real de um dia sobre a capacidade nominal do cargalo exemplo aqui do lado a gente pode ver aqui capacidade nominal do cargalo vamos dizer que o cargalo é um moinho o moinho é uma idóia mistura eu posso fazer mais que 10 toneladas a moagem permite fazer aliás a dosagem permite fazer mais que 10 toneladas o meu cargalo está no moinho na moagem eu moinho consegue dentro da granulometria dentro da variabilidade da granulometria eu consigo produzir 10 toneladas por hora de milho por exemplo então eu vou calcular então eu tenho esse é o meu cargalo então num dia vamos supor eu tenho por 10 horas eu vou trabalhar 10 horas 10 vezes 10 são 100 então no final do dia eu poderia ter produzido então meu denominador aqui ó capacidade nominal do cargalo é 100 se no final do dia eu produzir 80 toneladas eu vou pegar 80 aqui em cima vou dividir pela 100 aqui embaixo eu tenho a minha produtividade do dia que seria 80% o meu cargalo 10 horas vezes 10 100 então eu tenho capacidade de produzir 100 e eu produzi 80 então 80 dividido por 100 vai me dar 80% eu posso fazer como também fiz aqui no exemplo por mês o cargalo é 10 pode ser o misturador pode ser o moinho pode ser a dosagem no mês a empresa eu paguei funcionários para trabalhar 340 horas por exemplo potencial do cargalo 340 vezes 10 3.400 toneladas produzido no mês 3.080 o IGP que é 3.000 aqui está errado desculpa 3.080 tá divide por 3.400 que daria 90 nesse cálculo aqui então faça faça de conta que o produzido no mês foi 3.150 tá daí a conta está certa desculpa eu errei aqui então mas é fácil a produção real dividida pela produção do cargalo e aí uma causa ou uma coisa que eu preciso conhecer acho que está aqui embaixo para calcular esse indicador não está aqui eu preciso saber o cargalo e aí eu tenho que fazer uma cronoanálise para saber quem é o cargalo da minha fábrica paradas então a partir esse IGP ou o OE vai me puxar um monte de causas e não são efeitos eu vejo muitas empresas preocupado com hora parada hora parada é causa não é efeito então esse IGP vai me diminuir se eu tenho muitas paradas da fábrica por problema mecânico vai reduzir meu IGP elétricos ou automação vai reduzir o IGP falta de matéria-prima falta de sítio de expedição falta de caminhão etc etc é tudo causa do IGP tá então não podemos confundir seu ponto de vista da gestão e baseado no professor Caúro e Jacawa confundir causas com efeitos tá eu espero que tenha ficado claro eu acho que está bem explicativo o exemplo aqui como calcular o IGP o outro indicador importante de produtividade é o fator indicador de produtividade de pessoas e aí eu coloco indicador de produtividade de pessoas geral efeito esperado para controlar esse indicador maximizar o uso da mão de obra das pessoas que eu pago salário no final do mês o indicador normalmente usado toneladas homem mês eu posso também colocar hora homem por tonelada eu posso colocar reais por tonelada folha mas eu tenho que ter um indicador que eu tenha produtividade por exemplo aqui se eu tenho de novo para uma fábrica 10 mil toneladas benchmark 600, 700 toneladas 10 mil toneladas a mês fábrica se eu tenho 100 pessoas dividido por 10 mil vai me dar mil toneladas por né por homem no mês isso estaria muito muito acima do meu benchmark que é em torno de 700 tá então depois a gente pode ver a tabela dos benchmark aí mas eu tenho que medir qual é a produtividade da mão de obra que a empresa colocou na minha fábrica fórmula é bem fácil tornada homem por exemplo por mês produção real do mês dividido por total de pessoas da fábrica quem são aí sempre vem essa pergunta pra mim Cláudio mas que pessoas consideraram eu sempre dou o mesmo exemplo imagina que você tem a fábrica hoje aqui e tu vai levar essa fábrica 10 quilômetros longe no meio do mato e a pergunta é quem tu tem que levar pra lá pra fazer a ração que trabalha dentro da fábrica e ajuda a fazer essa produção então o nutricionista não vai pra lá o nutricionista pode trabalhar de casa o motorista do caminhão que vai sair da portaria pra trabalhar não entra na minha opinião aqui vai ficar as pessoas da produção o gerente o supervisor o controle de qualidade a manutenção tudo isso vai ficar então porque se eu tirar o superior de qualidade a fábrica não vai parar mas a qualidade vai parar então é um pouco assim então por exemplo uma fábrica que faz 10 mil tonladas tem 25 pessoas vai dar 400 tonladas por homem tá qual é o meu benchmark aqui em torno de 700 a melhor fábrica 700 é um pouco forte né 650 tá então se eu tô a 400 não tem problema eu vou colocar uma meta eu vou querer chegar na 650 pra mim me equalar com o melhor do Brasil pelo menos que o client conhece eu não tô dizendo que esse cara que eu conheço que o meu benchmark que eu conheço vocês podem conhecer benchmarks melhores agora eu tô dizendo pra mim o que eu tenho é isso o melhor cara que faz em torno de 10 mil tonladas é algo como 600 650 tonladas por homem referências ah eu coloquei até então essas referências de produção por homem são muito variadas de 100 a 1500 hoje a fábrica faz mais tonalada homem no Brasil que eu conheço faz 1500 tonalada por homem de que depende essa produtividade depende de um monte de coisa da qualidade da estrutura da fábrica que eu tenho do tamanho da fábrica quanto maior a fábrica tu nunca vai conseguir passar de mil na minha opinião por enquanto no futuro sim mas por enquanto na tecnologia atual das fábricas no Brasil tu não consegue passar de mil se tu não tem ou muito de mil se tu não passa de 40 mil tonladas por mês então quanto menor a fábrica menor vai ser a tua produtividade depende da tecnologia da automação aqui não da automação só de processos mas também automação de estrutura eu tenho tombador eu tenho micro dosagem automático e tudo mais então todas essas coisas a gestão de pessoas que eu tenho tem pessoas que são mais relaxadas menos estressadas com toneladas homem tem gente que nem mede então eu só gerencio o que eu meço e só gerencio bem o que eu meço bem então tem gente que nem mede quantas toneladas homem ou quantos reais por tonelada custa a folha só esse cara tá tranquilo né então esses indicadores de novo de efeito IGP ou OEE produtividade de pessoas e mais quilowatts por tonelada o custo de energia na minha opinião todo e qualquer bom supervisor e gerente de fábrica tem que dominar senão ele não tá ajudando a empresa a ganhar dinheiro e tampouco os clientes da empresa ganhar dinheiro então eu já vou para o terceiro indicador de eficiência ou de efeito né que é a energia elétrica efeito esperado maximizar o uso de energia elétrica buscar o melhor custo e não o menor custo indicador quilowatts por tonelada ou reais por tonelada o custo de energia tá então tem que colocar sempre tem que ter um indicador uma unidade de medida a fórmula quilowatts por tonelada igual quilowatts consumidos no mês o ideal é sempre medir isso ir lá na cabine de medição e anotar no último dia do mês anotar os quilowatts consumidos é muito melhor que olhar a conta de luz por quê porque às vezes os caras vêm medir antes uns dias antes outras vezes dias depois e aí eu não tenho uma referência mensal boa então o ideal é ir ler na cabine de medição no último dia do mês quais foram os quilowatts consumidos no mês eu divido esses quilowatts consumidos no mês pelas toneladas que nós produzimos no mês ou se eu quero reais por tonelada eu vou pegar a conta de luz e vou dividir pelas toneladas que eu produzi então um exemplo a produção no mês foi 10 mil toneladas eu consumi e aí não importa onde eu consumir eu vou pegar todos os quilowatts consumidos não importa se foi na ponta fora de ponta não importa eu vou pegar todos os quilowatts consumidos no mês por exemplo nesse caso 85 mil e divido os quilowatts por tonelada vai ser então os 10 mil os 85 mil dividido por 10 mil tenho 8,5 isso obviamente seria quilowatts por tonelada para uma ração farelada peritizada eu vou gastar pelo menos mais dependendo do PDI que eu tenho mas eu vou pelo menos gastar mais de 10 a 13 se eu tenho pedido de 90 eu vou gastar mais 13 quilowatts mais ou menos para peritizar preferências não inclui peixes e pet rações para peixe e pet farelada 8 a 10 quilowatts por tonelada por tonelada desculpa 8 a 12 quilowatts por hora por tonelada depende do DGM então quando eu vou moer para suínos vai mais em direção ao 12 e o tamanho da estocagem quanto maior também vou mais em direção quanto mais grosso vou moer para aves e quanto menos estocagem vai mais em direção a 8 então vou ficar entre 8 e 12 na farelada e na farelada mais pelezada eu vou ficar entre 18 pellets ruins para frango quando eu vou para suínos e pellets na medida que eu vou diminuindo a granometria eu vou para cá e quanto mais pellets melhor os pellets eu venho para cá e aqui também não estou considerando expander ou sim agora fiquei na dúvida mas não importa aqui é a forma de calcular mas acho que é sem expander sem expander posso chegar a 25 quilowatts por tonal depende do dgm tipo de ração e qualidade dos pellets enfim e outro custo importante que a gente tem e precisamos controlar a eficiência do uso da produção do vapor então efeito esperado maximizar o uso de energia na produção de vapor indicador tonelada de pellets por metro cúbico de lenha por exemplo toneladas de pellets por kg de cabaco reais por kg por tonelada de vapor etc esses indicadores vão me permitir formular por exemplo toneladas de pellets por metro cubo de lenha se eu uso uma lenha ruim ou de baixa caloria por exemplo ou vamos comparar um eucalipto bom vai produzir aí umas 30 32 toneladas por hora toneladas um metro cubo vai produzir mais ou menos 32 toneladas de pellets agora se eu pego uma lenha de acássia muito boa ela pode me fazer 45 50 toneladas então também se eu tenho esse indicador eu posso fazer experiências para ver quanto eu posso pagar e que madeira é mais barata para o meu caso eu também posso fazer experiências aqui com cabacos se eu tenho a lenha comparar aqui é melhor cabaco que lenha etc como eu vou fazer porque essa tabelinha vai ajudar vocês nesse sentido tá bom eu já vou chegar na tabelinha aqui embaixo qual é a fórmula tonelada de pellets por metro cúbico de lenha ou quilowatts de cabaco ou quilowatts de ppf ou reais por tonelada de pellets etc exemplo produção no mês 10 mil toneladas metros cúbicos consumidos 320 toneladas por metro cúbico 331,20 tão fácil agora eu multiplico esses 31,20 reais metros cúbicos multiplico a vez o preço da lenha tem o custo da tonelada do vapor referências lenha 0,635 metros cúbicos por tonelada de pellets como eu já falei anteriormente vai depender do tipo de madeira de lenha tipo de reação e qualidade dos pellets quanto melhor pellets quanto mais baixa a pressão mais lenha cavaco 9 kg por tonelada de pellets 200 kg por tonelada de vapor mais ou menos 200 kg de cavaco para mais ou menos 22 toneladas de pellets então nós temos tonelada de pellets para lenha tonelada de pellets para cavaco bpf 3,6 kg por tonelada de pellets 80 kg por tonelada de vapor mais ou menos 80 kg de ppf para 22 toneladas então se eu vou comprar 200 kg de cavaco 80 kg de ppf e a lenha eu posso saber o que mais econômico inclusive posso fazer um trabalho de payback para propor para a empresa para fazer e aqui embaixo vocês vão encontrar algumas referências de consumo de combustível por tonelada de vapor então quanto óleo ppf para para a por tonelada de vapor diesel GLP gás né GLP lenha gás natural e cavaco esses números para quem quer fazer um estudo de viabilidade de mudar o combustível tem aqui umas referências para vocês estudarem isto né e fazer aqui quanto tem alimentando essa tabela com preço vocês podem depois comparar o que é mais barato dependendo da região onde você está e da disponibilidade de combustíveis que vocês têm mas eu se eu quero ser um bom gestor de uma fábrica de ração eu preciso ter a eficiência energética na mão tanto de energia elétrica quanto de vapor que são os grandes custos uma outra coisa que causa prejuízo para a empresa é quebra de estoque e aqui nós temos o nosso indicador de quebra de estoque total de meio de 0,1 a 0,3% o que é esse quebra de estoque total tudo que eu pago de matéria-prima e entra dentro da fábrica comparado com tudo que eu expedi em ração em toneladas então eu vou pegar toda a matéria-prima que eu comprei em toneladas e vou comparar com toda a ração que eu expedi que foi transformado então eu quero ter uma baixa quebra de estoque entre tudo que entrou e tudo que saiu ou tudo que eu comprei e tudo que saiu é claro que aqui eu preciso descontar umidade que eu tiro eu preciso descontar palhas sacos e outras impurezas que eventualmente eu vou retirar no meu processo eu tenho que descontar do que eu comprei então é uma referência de quebra de estoque como regra geral para ter e por produto eu quero ter mais ou menos aqui na pós-moagem mais ou menos as matérias-primas moídas aqui mais ou menos 0,8 a 1 matérias-primas não moídas mesos, calcário, fosfato e coisas que não moam aqui matérias-primas não moídas a micros manual meio por cento nós já falamos isso antes e quando eu tenho um processo automático menor que 2 de preferência e desvios das rações dá para início início etc mas desvios que eu vou querer mais ou menos 0,5 a 0,8 na moagem individual tudo igual só que eu vou ter uma quebra um pouco maior nos produtos moídos porque eu não tenho a absorção da água que explode do milho pela soja que está misturada na moagem conjunto com o milho então quando eu moo em conjunto a água quando exploda o milho a água que sobra o calor é absorvido pela soja e se eu tenho farinha de carne pela farinha de carne também e aqui só rapidamente para falar sobre custo o grande custo numa integração é o CPV o custo produto vendido aliás é o custo total que eu tenho aqui dentro disso eu tenho várias despesas e aí eu tenho aqui logo em seguida eu vou colocar o impacto da ração por exemplo se nós uma empresa que fatura 140 milhões de reais por mês se eu reduzir o CPV o custo produto vendido onde a ração é o mais importante o frango vivo o suíno vivo algo como quase 70% hoje no custo do produto vendido se eu reduzir 2% no CPV vai sobrar 2 milhões de reais 2,2 milhões então o impacto é muito grande aqui e o lucro líquido ali embaixo o EBIT vai melhorar bastante se eu conseguir reduzir o CPV por isso é tão importante a gente ajudar a empresa na área de rações e quando eu falo de área de rações é o cara que compra o cara que formula o cara que produz o cara que controla a qualidade manutenção todos nós estamos envolvidos nesse CPV e aqui um slide sobre custo que é muito convincente na minha opinião essa é uma média de duas ou três integrações feitas em abril do ano passado tá a ração custava mais ou menos a matéria-prima 96% do custo da ração no comedor da ave para suínos é parecido então 96% da faixa de ração do custo da ração é matéria-prima então nós temos que cuidar muito da matéria-prima como nós armazenamos como nós cuidamos da matéria-prima como pesamos risco de misturar pesar bem moer bem peritizar bem porque tudo que nós fazemos bem nós vamos afetar 96% do custo e tudo que nós fazemos mal por descuido ou por falta de processos nós vamos prejudicar o grande custo e vamos prejudicar o crescimento da empresa e consequentemente o nosso crescimento o frete de ração então um pouco impactante não vou falar sobre mas vou falar aqui do custo de produção veja que o custo de produção que no ano de 2019 era 2,83 praticamente 2,85 com o aumento da forma o custo caiu de produção imagina só isso vale para investimento e vale também para reflexão sobre a importância nós custamos muito pouco na fase de ração e agregamos ou prejudicamos um grande custo aqui que é o custo da formulação o custo de periodização que era 1,39 em 2019 caiu para 0,86% do custo porque como a matéria-prima aumentou muito mais do que os custos operacionais e essa proporcionalidade essa diferença gritante entre um e outro o custo de periodização caiu muito viabilizando ainda mais a periodização e olha o custo da moagem o que custa trocar o moinho o que custa comprar o inversor de frequência isso vai aumentar 0,021 para 0,023 e se eu não compro eu vou prejudicar tudo isso aqui em cima então esse quadro para mim ele é muito importante tanto para investimentos tanto para reflexão de quanto importante somos nós os cozinheiros para cuidar para pesar bem para moer bem para misturar bem para penetrar bem e tudo mais o esforço que nós temos que fazer se nós somos responsáveis deve ser muito grande e aqui a pizza então nós temos que agregar ao máximo valor possível aqui ao melhor custo aqui não é o maior custo ah não as matérias-primas são o maior custo então nós temos que não podemos pecar aqui nesse custo aqui esse é um paradigma no Brasil todo mundo quer reduzir o custo da fada de ração se eu epopar nos processos de moagem mistura e dosagem eu vou prejudicar e o retorno ou o prejuízo é muito grande porque eu deixar de comprar um processo que custa muito baixo para melhorar para não melhorar as matérias-primas é um paradigma quando nós olhamos o custo da prensa ele é caro o moinho é caro mas se eu colocar ele na perspectiva de 10 anos e o impacto que ele tem no campo ele muda totalmente o raciocínio e a forma de pensar sobre ele por isso nós temos que lembrar geralmente o menor custo não é o melhor custo e principalmente Fábio de ração nem sempre o mais caro tem o melhor custo benefício nós temos que buscar o melhor custo e nem o menor e nem o maior é fácil falar aqui mas não é tão fácil na prática portanto se as especificações da qualidade intrínseca foram bem estabelecidas a melhor compra será com a base nessas especificações eu preciso alcançar e não importa quanto custa a dosagem não importa quanto custa o misturador não importa quanto custa o moinho se ele não atende as especificações ele é muito barato e eu vou pagar ele muito rápido pois levarão aos melhores resultados no campo onde está toda a reflexão do custo do produto vendido por isso o trabalho em equipe e respeitando a multifuncionalidade e a multidisciplinaridade no estabelecimento das especificações é fundamental nunca uma pessoa ou um especialista deve estabelecer as especificações e a variabilidade é o conjunto do conhecimento de todos e é claro que o nutricionista e talvez o pessoal da qualidade precisam cuidar da qualidade intrínseca precisam estabelecer são as pessoas mais importantes e a fábrica tem que tentar criar a estrutura para atender essas especificações de qualidade intrínseca assim como em qualquer outra atividade na fábrica de ação não é diferente deveríamos comprar com base em procedimentos e especificações e não por preço considerações finais para esta reflexão sobre produtividade a primeira reflexão que eu faço porque o país tão rico como o nosso tem tantas pessoas pobres e certamente a resposta mais importante é que nós somos muito improdutivos e quando nós olhamos nos últimos anos a produtividade dos Estados Unidos da Alemanha do Japão e sobretudo da Coreia do Sul nós vamos ver que o Brasil não só melhorou relativamente a sua produtividade como perdeu nos últimos 15 anos produtividade nas atividades seja de pessoas e máquinas e equipamentos e só para chamar atenção e uma reflexão final eu estive na Europa por duas vezes agora recentemente e todo mundo fala em indústria 4.0 nós aqui no Brasil em área de rações eu não tenho escutado essa palavra e eu acho que mais uma vez a revolução ou a quarta revolução industrial vai fazer diferença para eles e não para nós então se nós quisermos ser um país rico nós precisamos melhorar nossa produtividade e a produtividade está nesses efeitos ali em cima que eu falei anteriormente portanto uma reflexão final e baseada em professor Deming sem métodos sem metas e métodos sem especificações e desvios e sem popes adequados vamos sem rumo e sem direção e chegaremos a qualquer lugar que pode ser bom ou ruim mas certamente não será o melhor e nós não seremos o protagonista quem vai nos mandar quem vai nos levar são as máquinas e equipamentos e as outras coisas e nós não levamos nós não somos os dirigentes nós não somos os protagonistas somente gerenciamos o que medimos e somente gerenciamos bem o que medimos bem sem isto nós não vamos ter produtividade e custo baixo e finalmente não importa os recursos que temos no moinho na dosagem no misturador não importa que tipo de misturador nós temos não importa que tipo moinho nós temos mas para eles existe uma única melhor maneira de usá-los existe só um melhor número de martelos para o moinho existe só uma única velocidade periférica melhor para o moinho que você está usando só existe uma única melhor distribuição de martelo e assim por diante qualquer procedimento podíamos indicar nos perguntar e por isso essa pergunta para a gente ser melhor e ser mais produtivo e ser referência lembre vou repetir mais essa frase não importa os recursos que temos não importa o moinho não importa a dosagem mas para eles existe uma única melhor maneira de usá-los busque-a busque-a muito obrigado pela atenção mais uma vez muito obrigado para todos que estão me assistindo muito obrigado a DCM pelo convite e pela confiança tudo de bom para todos muito obrigado Olá chegamos ao fim das apresentações de hoje quero agradecer a todos os palestrantes e agora a gente vai dar início a nossa sessão de perguntas e respostas nós teremos agora o Fernando Amadil e o André Múcio fazendo as perguntas enviadas por vocês aos palestrantes fique à vontade para continuar enviando as suas perguntas e caso não seja possível responder todas as perguntas por aqui as respostas serão enviadas pelo e-mail o Klein e o Caio por compromissos de agenda eles não estarão conosco nesse momento nós faremos com o Tamacia e com o Saviani mas vocês podem continuar enviando as perguntas para eles também que a gente vai enviar a resposta por e-mail tá certo é com vocês então Amadil e André até mais Boa tarde vamos iniciar as perguntas e a primeira pergunta vai para o Carlos Saviani Carlos pensando em uma indústria que ainda não possui um foco em sustentabilidade qual seria o primeiro passo que você indicaria para que se iniciasse um processo de sustentabilidade dentro da indústria de nutrição animal o Sustel seria uma opção? obrigado pela excelente pergunta pergunta bem interessante e que requer aí uma série de passos o passo mais importante seria a empresa entender quais os riscos ambientais que ela tem eu estou falando mais da sustentabilidade do ponto de vista ambiental e aí existe uma metodologia até para você avaliar esses riscos e também colocar esses riscos em relação ao interesse dos seus stakeholders então não só os riscos que a que a tua empresa pode ter do ponto de vista ambiental mas também o que é mais importante do ponto de vista de negócios e aí você cria uma matriz para você poder definir quais os pontos principais ou os prioritários que você vai atacar então por exemplo se a empresa tem uma alta pegada nas emissões de carbono está exposta a um alto emissão de carbono um alto nível de emissões de carbono e isso é algo que os clientes estão demandando ou existe o interesse de se buscar um financiamento bancário com juros mais baixos e o banco ele busca nas suas políticas ele tem o controle das pegadas ambientais e principalmente a pegada do carbono então esse ponto ficaria nessa matriz com alto valor com alto com alto interesse de desenvolvimento e aí em função dessa matriz em função dos pontos prioritários a serem endereçados pela empresa você constrói um plano de ação assim como um plano de ação de negócios se constrói um plano de ação de sustentabilidade e o mais importante é todos os anos ir atualizando o mercado e atualizando os clientes e atualizando todos os stakeholders com o que vem sendo feito dentro desse plano e aí é onde a gente vê os relatórios de sustentabilidade que as empresas normalmente têm então todos os anos as empresas que estão trabalhando com sustentabilidade divulgam esse relatório onde eles têm essa eles apresentam essa matriz de prioridades apresentam um plano de ação o que elas estão fazendo para endereçar esses pontos prioritários e também todas as ações que vem sendo tomadas e aí o mais importante para mensurar tudo isso é você ter um programa uma ferramenta de mensuração das pegadas ambientais para que você possa ao mesmo tempo que você está mostrando o teu plano e está demonstrando as ações que você está fazendo para ir melhorando a tua atuação na esfera ambiental você vai divulgando as suas métricas vai divulgando as suas pegadas ambientais e para isso a gente tem o Sustel que eu apresentei que é uma solução que permite você fazer isso permite você calcular as suas pegadas ambientais as pegadas ambientais de todas as formulações de ração e permite você não só dividir isso com os teus clientes então os teus clientes saberem qual pegada ambiental da ração que eles estão recebendo mas também permite você consolidar essas informações todas e ter a pegada ambiental da fábrica da empresa como um todo e isso é lógico que não é assim é simples de falar mas tem que ter feito todo um trabalho a DSM está aqui para ajudar vocês nesse quesito e o importante é mensurar não só a pegada do carbono mas mensurar a pegada hídrica a pegada nas emissões de nitrogênio e fósforo e tudo isso o Sustel faz as mesmas informações o Sustel calcula 19 pegadas ambientais diferentes e com isso você vai dar uma visão holística para as suas pegadas ambientais então acho que é isso e aí todo ano reportando as melhorias e reportando mudanças no plano de ação no plano de sustentabilidade e reportando as pegadas ambientais que não só você pode fazer através do relatório anual mas também você pode fazer através de por exemplo o que a gente chama de descritivo de sustentabilidade dos produtos então todos os seus produtos podem ter também as pegadas ambientais e isso é utilizado como informação para os seus clientes excelente seguindo aqui na sessão de perguntas e respostas a segunda pergunta vai para o Luiz Fernando quais as principais diferenças na formulação de vitaminas para animais de produção e para humanos Obrigado Fernando e obrigado para quem fez a pergunta bastante interessante porque a gente pode começar a responder essa pergunta da seguinte forma especialmente no caso da DSM imagine que a gente tem uma vitamina E por exemplo produzida como eu comentei na apresentação na nossa fábrica aqui na Suíça em Sistel que é a maior fábrica de vitamina E do mundo a vitamina E sintetizada nessa fábrica produzida nessa fábrica para humanos é a mesma vitamina E produzida para animais na sua síntese então ele sai da síntese sendo a mesma vitamina com a mesma qualidade com o mesmo produto o que acontece a partir daí é o seguinte a partir do momento que a gente tem a vitamina E na forma líquida a gente vai para diferentes aplicações então aí a gente começa a imaginar o seguinte cenário imagine que essa vitamina E vai para uma fábrica para nutrição de vacas leiteiras se essa fórmula essa vitamina E é formulada como eu mostrei para vocês na forma de adsorbato o exemplo real da vitamina E e que é um grânulo físico um grânulo ou seja ela se transforma da forma líquida para esse grânulo no formato de adsorbato e aí ela vai ser incorporada num premix depois ela vai para a fábrica de ração ou vai direto o premix numa mistura mineral direto na dieta total e a vaca vai comer aquilo se a vaca come aquilo diluído numa ração ou numa dieta total e ela mastiga aquilo ou vai direto para o rumen aquilo não faz muita diferença se a vaca perceber que tem grânulos aquilo não impacta pela inclusão e pela característica física não impacta na palatabilidade no consumo de alimento para uma vaca se você pega a mesma formulação e coloca essa mesma formulação sólida numa barra de cereal para humanos o que vai acontecer quando você morder você vai sentir que está mordendo areia e aí sim esse tem um efeito negativo então o que a gente faz a gente pega essa formulação desculpe essa mesma vitamina faz uma formulação específica de tal sorte que quando ela é incluída numa barra de cereal para humanos ao comer essa barra de cereal você não percebe essa sensação de estar mastigando areia mas a vitamina é a mesma você percebe com a importância da formulação não só naquelas características que eu comentei durante a apresentação mas que seja adequada ao uso e uma terceira aplicação para a mesma vitamina E é por exemplo em bebidas em líquidos por exemplo uma bebida láctea ou um suco ou algum outro tipo de bebida então nesse caso não pode ser uma formulação sólida porque vai ter uma deposição naquele líquido e aí o que vai acontecer além de uma aparência ruim você vai sofrer ali com uma segregação onde vai decantar vai sedimentar aquele material sólido dentro do líquido e não vai ter uma homogeneidade adequada do produto com todos os seus nutrientes inclusive por exemplo uma vitamina E então o que a gente faz a gente pega aquela vitamina E que eu comentei antes que vem na fórmula líquida após a sua síntese faz uma formulação de tal sorte que ela continue líquida a ponto de você colocar numa bebida e ela se manter homogênea ali então percebe que as diferenças não são só entre vitaminas formulação de vitaminas para humanos animais mas antes disso é a aplicação agora na essência por exemplo usando o exemplo da vitamina E que serve para outros aditivos ou outras vitaminas nesse caso é a mesma vitamina de humano para animal e vice-versa show de bola obrigado Tamacia a próxima pergunta vai novamente para o Carlos Sabiani Carlos como funciona o mercado global de crédito de carbono atualmente então o mercado de crédito de carbono ele existe em dois formatos você tem os formatos oficiais que são mercados regulados por governos e você tem o mercado voluntário o mercado voluntário como o nome diz é voluntário você mesmo pode amanhã montar o seu próprio mercado de carbono e os oficiais eles geralmente são mais difíceis porque eles exigem muito mais rigor na construção dos créditos de carbono e por isso até esses créditos de carbono valem mais eles têm valores maiores do que os créditos de carbono no mercado voluntário no mercado voluntário o próprio mercado define quais as regras do jogo que certificações ele vai aceitar ou não e aí você tem mercados em diversos países mercados focados em diferentes indústrias e é importante dizer que quando a gente fala de agricultura e mercados de carbono relacionados a produção de alimentos ou a produção agrícola e pecuária existem muito pouco é um segmento de nicho quer dizer são pouquíssimos os créditos de carbono negociados que vem a partir da produção agrícola ou pecuária muito em função das metodologias as metodologias que permitem a gente calcular a captura de carbono seja pelo solo pelas pastagens ou pelas raízes ainda são metodologias que estão em avaliação são ainda metodologias que muitas vezes estão em desenvolvimento e ainda são poucos os mercados de carbono que aceitam essas metodologias você tem um ou outro mercado no Canadá nos Estados Unidos voluntários que estão trabalhando com esse tipo de créditos de carbono advindos da captura de carbono da agricultura e da pecuária e existem duas formas de você gerar crédito de carbono uma forma é através da captura de carbono então por exemplo o plantio de árvores é a forma mais popular existem certificações como Gold Standard Vera para calcular o carbono capturado por árvores e a maior parte dos créditos de carbono que a gente vê aí afora vem desse mecanismo e você tem um outro formato que é o crédito de carbono que é gerado a partir da redução de emissões então tecnologias que permite você diminuir as suas emissões de carbono e aí você diminui as emissões você gera um crédito só que logicamente esse crédito só pode ser gerado se você é superavitário se você não tem a obrigação se você já cumpriu com a sua obrigação de reduções então muitas vezes na agricultura e na pecuária a gente acha que vai reduzir as emissões de carbono vai começar a vender créditos isso não é bem verdade porque a agricultura e a pecuária também tem as suas próprias metas de redução nós temos por exemplo a emissão dos metanos luminantes é um grande fator de emissões de pegada é um grande fator na pegada de efeito estufa o metano é um dos gases de efeito estufa então a pecuária ela tem um papel de reduzir as suas pegadas e ela tem metas para isso metas são definidas por cada um dos países aí o que o que entra nessa questão é incentivos que ou governos ou empresas podem pagar para pecuaristas ou para outros players do setor para reduzir as suas pegadas de carbono tem vários países fazendo isso a Tailândia por exemplo é um exemplo a gente tem trabalhado lá com a CP Foods junto do Sustel onde estão mensurando as pegadas de carbono da ração deles procurando reduzir essas pegadas justamente para ter acesso a subsídios que o governo dá para empresas que reduzam as suas pegadas e isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais e muitas vezes partindo de empresas também empresas por exemplo laticínios que vão assim como pagam prêmios pelas salas somáticas vão pagar prêmios para os produtores que reduzirem as suas pegadas de carbono mas para isso de novo tem que mensurar e tem que mensurar de uma forma crível com alta credibilidade usando ferramentas como o Sustel para então você poder reportar isso para a empresa de uma forma confiável segura e que a empresa tenha então a segurança para poder pagar esses incentivos mas isso ainda está tudo ainda em desenvolvimento a gente vai ver muita coisa acontecendo nessa área mas ainda a gente está no começo Obrigado Carlos muito bem esclarecido Outra pergunta aqui em relação a estabilidade e qualidades de vitaminas Na maior parte das fábricas e até dos armazéns das fazendas abaixa a ventilação e muito calor Outro desafio é o controle de umidade dos ingredientes principalmente grãos Em relação aos limites críticos de tolerância das vitaminas com tecnologia DSM Qual a recomendação de temperatura do ambiente e umidade dos alimentos para manter a estabilidade e a qualidade das vitaminas e dos demais nutrientes de modo geral? Ok Fernando novamente obrigado para quem fez a pergunta é uma pergunta bastante ampla e extremamente importante Então vamos dividir essa pergunta em várias partes Primeiro uma recomendação geral é sempre em qualquer galpão de armazenamento sempre manter ao máximo possível uma boa ventilação e proteção contra a umidade goteiras infiltração e tudo mais manter os produtos em paletes a uma certa distância da parede então são coisas bastante básicas muitas vezes mas principalmente como foi comentado na pergunta que galpões de fazendas por exemplo muitas vezes uma coisa tão simples que apenas manter uma distância da parede para manter a ventilação colocar em paletes é uma coisa simples um pouco óbvia às vezes para quem trabalha com fábrica mas é muito importante como recomendação geral vamos partir agora para a questão da temperatura e umidade do ambiente e incorporando ou infiltrando ou interferindo no produto dentro dessa carinha então no caso de vitaminas como eu comentei as vitaminas todas elas têm uma formulação específica para cada característica química da vitamina e aplicação que no caso vamos dizer a aplicação seja premix ou fábrica ou uma ração pelletizada ou uma ração em pó quando a gente tem essas formulações na sua grande maioria a gente tem que as vitaminas ADE que são as principais vitaminas lipossolúveis para a nutrição de ruminantes e a vitamina biotina que é uma vitamina hidrossolúvel elas têm uma formulação que pode chegar a temperaturas de pelletização por exemplo de 80 graus e não só essas vitaminas mas para monogásticos outras vitaminas do complexo B por exemplo elas têm formulação que pode levar até ao processamento de expansão ou de extrusão que pode chegar até 100 120 graus por exemplo de temperatura então a temperatura de galpão para a vitamina em si dentro de uma ração ela até que não é tão problemática porque como eu disse dentro de um processamento de ração a gente pode chegar a níveis mais altos e essas formulações são preparadas para isso aí eu volto na questão dessas temperaturas de galpão que pode chegar a 40 graus ou até mais e às vezes com uma concentração de umidade para a preocupação para a estabilidade e a qualidade da ração em si ou da mistura mineral em si ou seja é muito importante manter essas recomendações que eu comentei de ventilação de ter um galpão ventilado de manter a distância da parede de ter a sacaria protegida para manter a qualidade do suplemento ou do premix ou da ração a melhor possível e aí tem tem mais um outro tema que quando a gente fala por exemplo na pergunta tem falando sobre a umidade de grãos na ração e umidade em geral vamos pensar o seguinte grãos com alta umidade aí a gente já perde a qualidade de grão ardido ou seja começa a dar problema de qualidade nutricional desses grãos se a gente tem por exemplo uma ração com alguma inclusão que é muito comum por exemplo de ureia ou de sal que são higroscópicos ou seja eles retém eles puxam umidade do ar ali para dentro então o que vai acontecer você começa a ter uma uma presença de umidade maior ali na ração do que esperado isso pode levar a geração de fungos de micro-organismos então aí começa a ter uma perda de qualidade mas na questão de qualidade da ração como um todo por contaminação micro-organismo e principalmente com micotoxinas e aí a gente é obrigado a lançar mão de absorvente micotoxinas por exemplo microfix diferentes tipos de acordo com diferentes micotoxinas ali presentes então aí já começa a gerar uma outra realidade que é a qualidade da ração em geral então isso é muito muito importante a gente levar em consideração mas voltando ao tema as formulações das vitaminas DSM elas são preparadas de tal forma a manter a sua funcionalidade a sua biodispabilidade mesmo que a gente tenha temperaturas de transporte de caminhão ou de galpão mais altas do que a temperatura ambiente normal André acho que você está no mudo aí André devido ao tempo essa será a última pergunta as demais serão respondidas via e-mail a pergunta para o Luiz Luiz metronina também é fototermosensível se colocada em suplemento mineral para coxo ao invés de colocado em núcleos para as rações esse processo é piorado? Também boa pergunta primeiro vamos lá na DSM nós não temos metronina então eu não posso dizer muito sobre a formulação da metronina de produtos comerciais que tem por aí mas a gente pode falar alguma coisa sobre metronina em si metronina é um aminoácido e sendo um aminoácido ele tem naturalmente uma temperatura de degradação certo? Essa temperatura de degradação natural de metronina é acima de 180 graus então a questão de temperatura não seria uma grande preocupação para a metronina ok? Então isso a metronina em si e de novo as empresas que produzem metronina elas têm formulações específicas também para uma aplicação adequada de metronina aí a gente vai considerando que a gente tem metronina já adequada para a nutrição animal vamos pensar a gente está falando aí a pergunta foi aplicação de metronina em suplemento mineral para coxa ou seja eu entendo que isso aí é bem direto para ruminantes de corte de leite então aí a gente tem duas metroninas tem a metronina normal que é muito utilizada a DL metronina para monogássico e temos a metronina protegida que é específica para ruminantes onde a gente está fornecendo o aminoácido para nutrir com ruminante ou seja não é uma metronina para ser degradada e utilizada pelos micro-organismos ruminantes é para ser bypass e ser absorvida no intestino certo? Muito bem então são dois tipos de metronina aí a gente fala bom a pergunta é colocar em mineral de coxo tem um outro problema aí que a gente talvez tenha muita dificuldade de ter uma aplicação adequada porque a metronina ela para ela ter efeito vamos falar aí da metronina protegida para ruminantes ela tem que ser aplicada numa determinada dose e o que que acontece o mineral de coxo ou mineral livre consumo ele tem uma variabilidade de consumo diária então você tem que incluir aminoácido nesse caso a metronina e uma determinada inclusão dentro do mineral que vá de acordo com o consumo teórico daquele suplemento o animal vai consumir não só o suplemento mas aquela quantidade de metronina recomendada então o que acontece você tem o mesmo produto com a mesma recomendação mas você tem fazendas que tem manejo diferente fornecimento do mineral de maneira diferente tamanho e distribuição de coxo diferente número de animais pelo número pela dimensão de coxo diferentes o que vai acontecer você tem um risco muito grande de ter uma variabilidade de de consumo de tal forma que talvez você corra risco de não ter consumo de metronina adequado para aquele benefício isso acontece com outros ingredientes aditivos nutricionais também alguns tem uma flexibilidade maior nessa variação outros tem uma flexibilidade menor para essa para essa variação que é o caso de uma metronina então eu digo para você aqui colocar metronina em suplemento de coxo é bem complicado talvez você não encontre o benefício esperado em função dessa variabilidade de consumo quero agradecer aqui ao Tamacia e ao Saviani que tiveram aí presencialmente conosco trazendo as respostas muito obrigado tanto por essa participação quanto pela brilhante apresentação de vocês aí e a participação em nosso evento muito obrigado agradecer também ao Amadil e ao André que fizeram essas fizeram parte dessas perguntas e respostas e agora e agora eu faço o encerramento do nosso primeiro dia simpósio agradeço muito a presença de todos reforço o convite para que vocês estejam novamente com a gente aqui amanhã lembrando que é a partir das 14 horas no horário de Brasília nesse mesmo site e para que a gente possa sempre ir melhorando nossos eventos virtuais eu peço um minutinho da atenção de todos não precisa sair da página pode aproveitar agora nesse momento e já responder e logo abaixo do seu player tem a condição de você já responder a nossa pesquisa de satisfação tá bem? Então muito obrigado a todos forte abraço e até amanhã